Olha só esse acidente, gente. Veículo com rodas pro ar. Aconteceu durante a noite, não é cena repetida. Índio Maringá, bom dia! Muito bom dia a você, Fernando Ripoli. Bom dia a todos que acompanham aqui o Primeiro Impacto Paraná. E você disse muito bem, não é cena repetida, infelizmente, porque constantemente acontecem acidentes aqui em Maringá, onde veículos acabam tombando. E dessa vez, Fernando Ripoli foi no cruzamento das avenidas Tiradentes e Paraná. Logo após ali a batida, o motorista, um deles acabou ligando para o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi até o local para prestar atendimento, um dos motoristas recusou ali ir para o hospital, passava no momento um delegado da Polícia Civil, o delegado parou para ajudar e o delegado já se ligou que uma das pessoas ali envolvidas, um dos motoristas, estava embriagado. Sabe o que o delegado fez? Já acionou a Polícia Militar para que o motorista embriagado fosse encaminhado à delegacia. A nossa equipe conversou com o aspirante que estava ali de policial rondante, era o oficial do dia. E vocês acompanham agora, Fernando Ripoli, o que o oficial falou sobre esse acidente. A princípio, um motorista veio em uma velocidade elevada e colidiu com o carro que estava estacionado. O único que estava no veículo era o motorista. O motorista foi triado pela nossa ambulância, mas ele recusou ser encaminhado. Dentro do veículo, encontramos lata de bebida alcoólica e também na fala dele e pelos odores corporais, há indícios, sim, de consumo de bebida alcoólica.